Fala, VPFIRE! Hello everybody! Vamos verbalizar? Tá pronto pra mais um verbalizando? Hã? E hoje, ó, quem vai ser desafiado aqui, ó. Vou ser eu? Lógico! Serei eu? Lógico! Cara, quinta-feira é dia de verbalizar forte, cara. Se você tá consumindo esse conteúdo aqui, é porque você provavelmente já conhece a técnica mais poderosa que a gente trouxe aqui dentro dessa plataforma, né? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Se você é aluno... Perdendo só pra técnica de PIB. É, há controvérsias, hein? É, eu acho que isso é mais forte também. É, porque o PIB... É, mas se você fizer de cabeça. Putz grila, cara, é forte, cara. PIB é bom. Aliás, PIB é ótimo. Mas essa aqui, ó... É como se fosse o complemento do PIB. Exatamente. E se você não sabe nem o que é PIB, tá perdendo tempo. Vai lá nos aulões do Zoom, tem lá aula de PIB, papapá. Assiste, porque, cara, é enriquecedor também. Eu tô falando muito enriquecedor hoje, né? Quero ficar rico, deve ser por isso. Já tô. Ok, então vamos verbalizar? Vamos, vamos nessa. Mas antes... Antes de verbalizar... Antes de verbalizar... Cara... Vai ser com o verbo hoje? É, to appear. Só que nós temos que apresentar a nossa VPFIR de honra de hoje. Exatamente. A VPFIR que fez o verbalizando com o verbo to appear é a... Natália Conceição. Mais conhecida entre os amigos aqui do VPFI como Natália Conceição. Entendeu? Exatamente. Então, vamos ouvir o que que ela falou. O que que ela tem pra falar aí da nossa plataforma de conteúdo. Inclusive, ela falou isso no nosso episódio de podcast, certo? É. É interessante falar isso que eu já tava até esquecendo. Todos os verbalizandos, todos os VPFIRs que participam do verbalizando, eles vão ficar eternizados dentro de um podcast de episódio. E, lógico, dentro da nossa plataforma também. Exatamente. Então, vai tá aqui embaixo o episódio? Vai. O episódio fica aqui embaixo pra você conferir na íntegra. E a gente vai extrair o áudio dela aqui falando sobre o que que ela acha da nossa plataforma de conteúdos. Beleza? Então, vamos ouvir. Nós vamos colocar a foto dela aqui pra você, lógico, ter uma visão muito mais bonita do que a minha e do teacher Juan. Tá, gente assim. Então, vai lá. Então, VPFI foi um divisor de águas para o meu estudo inglês. Um amigo me apresentou a VPFI, assim como eu já indiquei os meus amigos, assim que conheci melhor a plataforma e os métodos de ensino. Eles são diferenciados. Na plataforma, tem os mais diversos métodos de ensino, assim como inglês com música, didática, leitura de livro e muita prática. De brinde, ainda você conta com o suporte todos os dias da semana, uma família muito unida e com vontade de aprender. E pra fechar, um aulão toda quarta-feira para praticar de maneira descomplicada esse idioma maravilhoso. Vem, VPFIRE! E aí, Rosinha? Pô, muito bom, hein, cara? A galera consegue sintetizar de uma forma o nosso projeto que chega a dar uma emoção, assim, no fundo da alma. Sim, muito bacana. Mano, eles conseguem elencar tudo no áudio ali de um minuto. Falou dos nossos conteúdos diários, do sentimento de ser família, do aulão, do Zoom, dos... Cara... Muito bom. É sensacional, mano. Sintetiza o melhor que a gente. Se alguém perguntar... Nossa, se alguém perguntar o que é o VPFIRE, um negócio aí, né, de aprender inglês na internet, né? A gente já pensa em falar todas as coisas que tem e aí complica, porque aí vai ficar uma coisa enorme. É mais fácil omitir algumas e falar, né, os destaques, os highlights. Nossa, mas muito bom. Os caras sintetizam perfeitamente. Gostinho. E Nerali, muito obrigado, de verdade, viu, pelo seu depoimento aí pra gente. E agora, eu que vou verbalizar. Então, Tietchan, você vai me desafiar? Sim. Então, bora lá. O verbo é to appear. To appear. E você tem que fazer uma frase aí no presente, vai. Presente? Isso. Frase básica, né? Isso, frasinha básica. Tá bom. Ok. I appear in the party. Boa. Então, agora eu quero essa frase aí diferente. Para a terceira pessoa. Terceira pessoa no presente. Isso. She appears in the party. Muito bem. E no passado? I appeared in the party. Boa. E no futuro com will? I will appear in the party. Futuro com going to. I'm going to appear in the party. Primeira etapa. Concluído. Fechada com sucesso. Agora a gente vai entrar na aba das negativas. Tudo pra negative. Exatamente. Então, é lá. Tá. Negativo no presente. Negativo no presente. I don't appear in the party. Terceira pessoa. She doesn't appear in the party. Muito bem. Passado. She didn't appear in the party. Futuro. Futuro negativo? Isso. Com will. Com will. Futuro negativo. Tá ficando, né? I won't appear in the party. Futuro negativo com going to. I'm not going to appear in the party. Isso aí fica longo, né? Fica longo. Fica. E não é bonito falar? Você acha? Dá um negocinho. Nossa, caraca. Sou fodão, né? É. Não é, né? Não é tanto, mas é que fica longo aí. Fica, caramba. Tá, pega. Esse cara muda bem. Caramba. Segunda fase. Terceira, né? Ah, não. Segunda. Segunda fase. Achei que você ia falar assim. Segunda fase agora. Não. Segunda fase passada com sucesso. Beleza. Agora vamos pra terceira, que é a questão da interrogativa. Caraca. Então é três blocos, né, cara? Essa prática do verbalizando é três blocos. Em todos os tempos verbais, quase. Lindo de viver, mano. Lindo de viver. Então eu vou começar. Vai lá. Por onde eu começo mesmo? Pelo presente. Presente e interrogativo. Exatamente. Então eu não vou fazer com I mesmo. Eu vou perguntar pro Vibia Fire ali, tá bom? Do you appear in the party? Olha só. E se fosse na terceira pessoa. Does she appear in the party? Muito bem. E se fosse no passado? No passado, tá. Did you appear in the party? Boa. Will? Will. Will, interrogativo. Futuro interrogativo. Peraí, virou. Will you appear in the party? Futuro interrogativo com going to. Are you going to appear in the party? Fechamos a prática. Rapidex. Mano, é rápido, cara. Rapidex. É, obviamente. Vai depender também do seu traquejo aí. Sim, sim. Com a gramática, né? Mas por mais que não seja tão rápido quanto foi aqui, você vai estar praticando e massacrando gramática toda vez que você estudar isso. Independente, galera, de ser rápido ou não, a prática é bruta. Eu recomendo a vocês, encontre lá um amigo dentro do grupo e fala assim, fulano, vamos entrar numa call agora? Eu passo um verbo pra você, você passa um pra mim e a gente faz essa troca? Muito bom. Cara, inclusive a gente tem até um PDF especial pra você que quer se guiar. Fala, mas como é que eu vou saber? Qual que é agora? Tem a ordem aí dos tempos verbais. Tem aqui embaixo um PDF bonitão, vou colocar ele aqui no meio. Coloca aí. É só baixar, ó que lindo. Olha o design disso. Ele é todo ilustrado e bonitinho, dá até pra você imprimir e ir ali treinando e pensando e treinando. Toda semana vai ter um verbo novo, então imagina que em um ano você vai ter 54 folhas, aí você pode encadernar elas e falar assim, ó, o meu verbalizando de 2021. Imagina que legal. Fica com aquelas folhinhas bonitinhas. Fica lindo, vai virar tipo um pack. Top. Muito legal. Muito legal. Então, como vocês sabem, quinta-feira é dia de verbalizar. Toda quinta eu e o Teacher Ron estaremos aqui nos desafiando. É dia de praticar a gramática ativamente. Ativamente mesmo, porque além de estruturar a gramática, você tá criando. Você concorda que você tem que inventar a frase. E não vai cair na besteira de enfrentar, enfrentar não, de inventar a frase muito difícil. Porque a complexidade do exercício não tem que estar na criatividade, tem que estar na estruturação. É a modulação gramatical que vai fazer você crescer aqui dentro. Exatamente. Pensa numa frase menor e mais simples pra você focar na gramática e não naquele vocabulário enorme que você colocar. Sim, sim, sim. Exatamente. Deixa o vocabulário pra treinar em outro exercício. E tem eles, hein? Exatamente. Tem eles. E aqui o esquema é a gramática, é a transição gramatical ali que você também pode pular algumas gramáticas se você ainda não souber. Ou até acrescentar outras. Exatamente. Ah, Teacher, mas eu já sei fazer present perfect. Mano, lindo. Manda aí, ó. Você vai trabalhar o present perfect afirmativo, negativo e interrogativo. Sim. Ah, mas a prática tem que ser feita desse jeitinho? O Teacher Ron acabou de falar. Você modela ela do jeito que você acha mais interessante. Ela coloca na sua realidade, o importante é você usar ela de alguma forma. Sim. Aham. E tenho certeza que pra 100% dos alunos ela vai servir. Ah, vai, cara. Não tem aquele aluno que não usa isso. Exatamente. É só aquela personalização rápida ali e fala, putz, eu não vi o passado ainda, vou fazer só com o presente. Certo. Mas você já pratica. Perfeito. Ah, eu tô começando no PEC 1 agora, tô lá no inglês do zero. Serve pra mim? Pega só o presente. Afirmativo, negativo e interrogativo. Só aí, que aí você pode, em vez de mudar pra muitos tempos verbais, vai e muda a frase. Aí você faz um esgotamento vocabular. Exatamente, entendeu? Então é só pensar um pouquinho aí, dar uma personalização rápida e só praticar, galera. Praticar, praticar. Uma palavra. Criatividade. Exatamente. Quanto mais você tiver isso, você vai bolando estratégias e formas que são prazerosas, que você vai estudar inglês e não vai nem perceber que você tá estudando, cara. Exatamente. Porque, vamos parar pra pensar, esse verbalizante, tcherdulo, nada mais é do que uma repetição maçante de frases. Sim. Só que a gente fez isso de uma forma dinâmica. Exato. Não é pegar uma folha só e sair escrevendo a êxito. Aleatório. Exatamente. Ah, vou repetir essa frase 15 vezes. Porque se você perceber, são 5 tempos verbais, a gente faz 15 frases. 15 frases em menos de 5 minutos. Sim. É basicamente a mesma frase, só mudando o tempo verbal. Sim. Então, não é a mesma frase. Exato. Muda elementos ali. Então, são 15 frases diferentes que você escreve. Pô, você tá... Nossa, você mandou bem demais, cara. É isso. Então, Vipia Fire, a gente deixa você agora com a missão de deixar aqui nos comentários a frase que você criou pro verbalizando. Exatamente. E se você é Vipia Fire aqui do nosso grupo e quer fazer um verbalizando exclusivo aí, é só mandar pra você? Puts, manda aí. Manda aí que toda semana... Escolhe um verbo bacana. É, tem isso. Escolhe um verbo legal. Que não tenha ido ainda. Exatamente. Tá bom? E aí a gente vai gravar e você vai eternizar a sua voz dentro da nossa plataforma. Exato. Vai ter um episódio lá especial pra você. Pô, top. Top demais. Muito bom. Então, espero a sua mensagem no meu WhatsApp. Aí, a gente já vai esquematizar, vou te passar certinho como que tem que ser feito e você vai ver que, ó, você vai tá dentro. Beleza, Vipia Fire? Então, tenha uma boa uma e... Be happy. Yeah!